Miro Gonçalves, o índio do arrocha Só Deus sabe o quanto estou sofrendo agora Ai quem me dera se eu pudesse lhe abraçar Só Deus sabe o quanto estou sofrendo agora Ai quem me dera se eu pudesse lhe abraçar Nas madrugadas eu chamo seu nome Desesperado eu não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver De madrugada eu chamo seu nome Desesperado eu não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecendo Rolo a noite inteira em nossa cama Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Porque, porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Viver sem ela para mim não é viver Tchau, tchau amor Eu vou partir Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Foi o destino que eu te trouxe aqui E fez você cruzar no meu caminho Infelizmente eu tenho que ir embora Vou me ausentar dos teus carinhos Infelizmente eu tenho que ir embora Vou me ausentar dos teus carinhos Tchau, tchau amor Eu vou partir Tchau, tchau amor Eu vou partir Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Te peço agora meu querido amor Não me esquecer e de me lembrar Muito breve eu estarei de volta E ao teu lado eu quero ficar Muito breve eu estarei de volta E ao teu lado eu quero ficar Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Eu vou partir Tchau, tchau amor Eu vou partir Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Os melhores momentos da vida Ao teu lado eu vivi Ao teu lado eu vivi Miro Gonçalves Miro Gonçalves O índio do arrocha Eu briguei com ela E tudo acabou A cabeça quente é que faz a gente Duvidar do amor Será que tem volta Será que tem volta Eu sei que tem volta Eu sei que sou mais um boêmio Pela madrugada Bebendo pra esquecer Pois ela é meu paraíso Minha cara verdade Anjo meu viver Quem errou fui eu Reconheço Tô chorando largado Estou apaixonado Já paguei o preço Vou encher a cara Não tem outro jeito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Deus me trago ela de volta Pela mesma porta Que ela saiu Sem ela tudo é um desaceto Já paguei o preço Já chorei o rio Eu sei que sou mais um boêmio Pela madrugada Bebendo pra esquecer Pois ela é meu paraíso Minha cara verdade Anjo meu viver Quem errou fui eu Reconheço Tô chorando largado Estou apaixonado Já paguei o preço Já paguei o preço Hoje cheia a cara Não tem outro jeito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Já só me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas Desse velho peito Da som me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas desse velho peito Da som me trago outra cerveja Hoje afogo as mágoas desse velho peito Ficar em casa é fácil Difícil é sobreviver sem comer Com as empresas fechadas Eu quero ver como o Brasil vai sobreviver É grande a histeria Meu Deus, onde isso vai parar? Quem tem dinheiro e salário Vai ter como aguentar E quem não tem Como vai ficar? Vai se livrar do coronavírus Mas não escapa do coronalfome Quem vai matar mais no Brasil Coronavírus ou coronalfome E eu digo que É, é o coronafome É, é o coronafome Como é que é? É, é o coronafome É, 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 é E é que eu quero ver o que vão fazer Vocês vão bater panelas, procurando o que comer Só que não vão encontrar, aí é que eu quero ver O que vão fazer, vão se livrar do coronavírus Mas não escapa do coronafome E vai matar mais no Brasil Coronavírus ou coronafome Eu digo que é, é o coronafome É, é o coronafome Como é que é? É, é o coronafome É, é o coronafome